Hello! Let's sing the hello song. Very good! Now, let's dance. Good job! Vocês já sabem cantar essa música? Espero que sim! Now, let's do an activity. Look! What's this? It's a face! I can see the ears, the nose. What is missing? The eyes and the mouth. So, this is the activity. Pede para quem está aí com você fazer um desenho parecido. Você que vai desenhar os eyes e a mouth. Se você quiser, pode até desenhar um hair. A teacher também vai fazer. Aí, depois você volta aqui para me mostrar essa atividade e eu te mostro a minha, tá bom? So, let's see? Tcharam! Olha, a teacher desenhou os eyes, a mouth e ainda desenhei o hair. Então, eu fiz um boy. E você? Desenhou um boy ou uma girl? E você conseguiu fazer os eyes e a mouth? Depois você me mostra, tá bom? Now, let's play a game. Freeze! A teacher vai colocar uma música e nós vamos dançar. Quando a música parar, eu vou gritar, freeze! E vou perguntar, how are you today? Você vai ter que me responder se você está happy, sad, angry or sleepy, ok? Escolhe um e responde para a teacher, tá? So, let's do it! So, let's sing the bye-bye song. See you tomorrow!